...fazendo perguntas... Bom, ele começou a se debater isso com a torceira, aí foi papo... Foi assim mesmo, só que tinha sido um afogador... Que? Bruxos? Me nego a beber com aberrações desprezíveis. Que pena, talvez a gente tivesse feito alguma coisa, mas não de graça. Me mostra o que você tem aí atrás do balcão. Para dividir o nosso patrimônio para da-lo ao povo deles! Que desperdício de tempo. A Terra dará volta no Sol antes que você compreenda essas regras. Você tem um minutinho? Por que não? Mas as regras são bem simples. Venha, vamos jogar. Por que não? Fantástico, é assim que se joga. Salva, o mais breve possível. É, ele mencionou algo do tipo. Até logo. É verdade que as mulheres nórdicas só tomam banho uma vez a cada vez? Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Estou procurando um homem. Responde por Hendrik. O que você quer com ele? Quero falar com ele. Sobre o quê? Hum, saudações. Uma bebida cairia bem. Me mostra o que você tem. Um pouco de cidra para vocês. Quero dar uma olhada. Que tal algumas rodadas de baralho? Guente mais especificamente. Quero dar uma olhada. Me mostre o que tem aí. Eu não me importo de jogar algumas rodadas de Gwent. Como posso ajudar? Estou com uma vontade de jogar Gwent. Isso vai me endireitar. Como posso te ajudar? Algumas rodadas de Gwent. Sou todo ouvidos. O que tens para me contar? Já jogou Gwent? Já. E não é só isso. Ganhe quase sempre. Se tiveres um baralho, senta aí. Cigares de mim, te darei uma das minhas cartas exclusivas. Alguém quer aclarar em poços? Um amuleto? Bejoar? Talvez alguns cascos de tartaruga? O que mais você tem em oferta? Vamos jogar cartas. Gwent não seria mal. E aí Eita! Verdes, não saia daí, Matheus. Você não está segura enquanto não tiver uma Gabrielle. Quer tirar uma folga da falcoaria para a gente poder jogar cartas? Eita! 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 Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Eita! 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 Ah! O herói chegou! Me mostre o que tem no estoque. Os negócios vão bem e tudo, mas tô sedento pra jogar cartas. Aguente, pra ser preciso. Eita! 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 O que? Tem algo interessante? Um jogo de Gwent, que tal? 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 De acordo com as regras, a carta é minha. Um jogo de Gwent, que tal? Estava esperando por você. Queria te perguntar... Sim, eu jogo, Gwent. Vamos colocá-las na mesa. Que bela vitória. Fique com esta carta. Você merece. Você joga a Gwent? O Hedge perdeu. Acontece. Tome seu prêmio. Ah! 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 O que diria de um joguinho de Gwent? Vamos jogar cartas, Gwent não seria mal. Queria jogar cartas, duvido que precise esperar até a... Sabe o que dizem sobre vocês? Tudo bem se eu der uma olhada? Você joga Gwent? Você ganhou! A carta é sua. Do que posso ajudá-lo? O que você está servindo hoje? Você nunca colocou o pé para fora da vila? Miquel não é idiota. Será que ele é seu? Ele é um escroto e não um barão. Um bandido que tempo é certo. Vamos. Tenho que admitir que te subestimei e perdi. A idiotice tem um preço. Você ganhou minha carta. Bem-vindo, bem-vindo. O que você tem aqui? Que tal algumas rodadas de Gwent? O que você tem aqui? 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 Aguente mais especificamente. 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 Não pode ser. Que tal algumas rodadas de quente? Um jogo de quente, que tal? Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. O que você está vendendo? Não tenho fome nem sede, mas estou a fim de uma rodada de quente. Não tenho fome nem sede. Não sei se vou comprar algo, mas não me importo de jogar algumas rodadas de quente. Não estou interessado em comprar, mas bem que gostaria de jogar cartas. Não tenho fome nem sede. Não sei se vou comprar algo, mas não me importo de jogar algumas rodadas de quente. Não tenho fome nem sede. Gostaria de jogar algumas rodadas de quente. Gostaria de jogar algumas rodadas de quente. Na verdade, só quero comprar uma coisa. Vamos jogar cartas. Gwent não seria mal. Gostaria de jogar algumas rodadas de quente. Estou a fim de uma distração. Um jogo de Gwent seria ideal. De agora em diante, assuma a distração de Gwent. Estou evitado desde cedo. Não tenho nada a con... Estou com uma vontade de jogar Gwent. Isso vai me endireitar. Não tenho nada a mito. Não tenho nada a ter. Guarda a templada que deixou entrar na cidade. Abra! Quem é você e o que você quer? Bem-vindo ao bosque, irmão. Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Vem jogar comigo. Que tal apostar uma carta exclusiva? Por que não? Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Tem um minutinho? Sim. O que você quer. É. Vamos jogar. Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. É você. Não vou te esquecer. Preciso te agradecer de novo. Saque suas cartas. Não tenho nada contra vocês. Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Deuses do mar, nunca lhes devi nenhuma oferenda. Concedam-me outra vitória para que eu possa fazer mais uma oferenda dos meus espólios. Concedam-me outra vitória para que eu possa fazer mais uma vitória. Finalmente começando. Concedam-me outra vitória para que eu possa fazer mais uma vitória. Concedam-me outra vitória para que eu possa fazer mais uma vitória. Vamos começar. Partida soberba. Um grande prazer. O prêmio será seu. Ladrão! Aberração. Não há o que fazer com eles. Aquele barbo famoso. Qual é o nome? A celebridade. Eles queriam até jogar ele na máscara. São todos os próximos. Que tal algumas rodadas seguintes? Está ouvindo? O Dandelion foi encontrado. Estava tão... Acaba. É. 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 A CIDADE NO BRASIL Então vai pensar assim, é hora de investir. Está me procurando, senhor? Então? Vamos nessa. Quem o dia linda? Então, mais uma rodada. Quando as cartas chegam até tua frente, deves aproveitar a oportunidade. Seu próximo oponente, Conde Gomo Sillin. Vamos nessa. Então, mais uma rodada. Quando as cartas chegam até tua frente, deves aproveitar a oportunidade. Ser Marius Flory. Vamos nessa. Eu sou racista. Humano. Bravo. Adorável senhora. Claramente ele traz sorte, senhor. Pegue, aí fica... O último indivíduo que tentou entrar no meu negócio... Bem, eles levaram um mês para encontrá-lo. Estou sendo claro, Shivai. Está bem. Vamos tentar encontrar essas cartas, de quais você precisa. Fingi na... Isso é ótimo. Ora, Geralt, qual é a sua preferência? Dinheiro ou cartas? Nunca teria conseguido sem você, então escolha. Se quiser o dinheiro, não é um problema. Acho outro comprador para essas cartas rapidinho. Estou meio curioso para ver como as cartas podem me servir. Excelente. Estou meio curioso para ver como as cartas podem me servir. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tem um monstro debaixo da minha cama, você me ajuda Que pergunta, idiota Você vai ficar chorando que nem bebê quando eu acabar com a sua raça Não tema, Gerald Sabemos o que estamos fazendo Passar bem Será que ouvi direito? Me disseram que você gosta de jogar baralho Meu negócio é jogadinho Nossa balentinha Nossa balentinha está em cima Nossas cabeças permaneceram no ar Até que um novo essence no drono de Skelly Que cheiro delicioso é esse? Na verdade, estou com ânimo para jogar cartas. Que tal uma rodada de Gwent? Eu sempre estou com ânimo para Gwent. Gwent são ruins. Vai matar as Kiximoras? Serpena! Vamos jogar cartas. Gwent não seria mal. Gosta de arente picado? Eu odeio aqui. Difícil de argumentar com isso. Quero um pouco mais para gastar. Então que tal um jogo de Gwent? Carna e fresca! Então, o que foi? Me mostre o que tem. Apenas produtos especializados. Mas não espero que um vagabundo do continente consiga diferenciá-los de tripas. Um jogo de Gwent. Que tal? Um jogo de Gwent. Que tal? Caramba! Que espada! Alto lá! Vamos jogar cartas. Gwent não seria mal. Que tal algumas rodadas de baralho? Gwent, mais especificamente. Vai, quer que tal! Eu não me importo de jogar algumas rodadas de Gwent. Eu não me importo de jogar. Que tal algumas rodadas de baralho? Gwent mais especificamente. Gwent mais especificamente. Se conseguirmos umas cartas também, serei um homem feliz. Gosta de arente picado? Eu odeio aquilo. Tô com uma vontade de jogar Gwent. Isso vai me endireitar. Eu não me importo de jogar algumas rodadas de Gwent. Gwent mais especificamente. Não me importaria em dar uma olhada. Eu tenho uma sede de apostar. Cartas, Gwent de preferência. Eu tenho uma sede de apostar. Eu tenho uma sede de apostar. Eu tenho uma sede de apostar. Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Um bruxo? Ei! Palavras. Já faz alguns anos desde que eu cheguei na ilha Rindar, mas se me lembro bem, Lofoten deve ser por aqui. Você, por acaso, joga a Gwent? Sem dúvida. Lá já faz anos que não... Vai chegar na Ângel e duas gerações passarem. Ah, trouxe aprender meu método segreado. Ó, pega a poção assim e vira. E quem disse que havia um seu fardo? Gwent, você conhece esse jogo? Então, o que é? Gwent, conhece esse jogo? O que é? Você já jogou Gwent? Ah, o arminho me ensurou... Por acaso você joga Gwent? Ah, sim. É uma grande pagina. A CIDADE NO BRASIL